O negócio é o seguinte, eu sou uma menina que cresci em apartamento. Consequentemente, na minha infância, eu não aprendi a pular corda. Mas isso está prestes a mudar, porque no meu aniversário, eu ganhei isso aqui. Uma corda de pular. Estava na minha lista de presente de aniversário que eu gostaria, porque eu gostaria de aprender. Então, esse vídeo aqui é um vlog de uma semana, sete dias corridos. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2024. Estou aqui exatamente em casa, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. E vamos ver como é que vai ser. O meu desafio pessoal é dar mil pulos. Essa corda aqui, ela conta os pulos, entendeu? Então, me ajuda. Outro desafio pessoal é conseguir fazer 100 pulos diretão, sem tropeçar na corda. Como eu aprendi a pular corda, quer dizer, estou aprendendo, na verdade, a pular corda e comecei um dia desses aí, eu ainda consigo dar poucos pulos diretos, sem tropeçar na corda. Vamos ver, em sete dias, qual será essa evolução. E você, você sabe pular corda? Eu sou a Gabi, tudo bem? Eu moro nos Estados Unidos desde 2021. E esse aqui vai ser um vlog meu compartilhando a minha evolução pulando corda. É só isso mesmo, no caso. Primeira coisa que a gente faz, eu acho que você também faz, quando você vai fazer exercício e você tem um relógio que conta, é você ativar o exercício no relógio. Depois disso, aí meu filho, aí você entregou para Deus mesmo. O que eu aprendi até então, nesse momento de pular corda, é que você tem que ajustar a corda de acordo com o teu tamanho. Eu tenho 1,66 e aí você tem que ajustar a corda, na verdade, a corda tem que parar mais ou menos aqui, assim, ó. Você tem que ficar no meio e ela tem que ficar meio que ajustada aqui. Outra coisa que eu aprendi também, é que eu achava que tinha que pular muito alto. O ato de pular a corda funcionar. Mas, na verdade, não é pular alto, é você só dar uns pulinhos e ficar na ponta do pé. E outra coisa também que eu aprendi, é que, na verdade, a única coisa que você movimenta é o seu pulso e não o braço. Porque eu achava que era isso aqui, né? Já tô ofegante já, nem que você ia pular Brasil. É isso aí, 39 anos na cara. Vamos pular corda comigo. O que vai sair hoje? Não tenho a menor ideia. Então vamos lá, estamos em zero e vamos só ficar aqui pulando. Ó, já deu ruim. Tô falando pra vocês, gente, que eu não sei pular. Ó. Quinze. Consegui quinze. Vou deixar rolando aqui. Vamos ver quanto que eu vou conseguir fazer até o final desse vlog. Partiu. Cheguei nos 200 pulos. Passaram-se oito minutos e trinta segundos. Vamos ver se eu consigo fazer, pelo menos, ficar aqui uns vinte e cinco minutos. Quantos pulos hoje eu vou conseguir fazer em vinte e cinco minutos. 200 já foi. Cheguei nos trezentos. Doze minutos. Panturrilha já começa o quê? A gritar. Ai, como um banana. E usem um tênis bom. Esse aqui não é o melhor tênis do mundo. Mas, vem aí. Não, sério. Preciso comprar um tênis melhor. Um tênis de corrida, né? Que tem a questão do impacto. Que aí você vai ficar pulando. O esbelho vai pro beliléu. Mas a panturrilha já tá chiando já. Trezentos. Bora. Quatrocentos e cinquenta e quatro. Dezoito minutos. Caraca, a panturrilha. Tá gritando muito. Mais uma coisa que eu também acho que ajuda. Tu bota uma música aí que você gosta e vai. O que eu tô ouvindo aqui? Isa, Mionce, Gloria Groove, Ludmilla. Ajuda. Só vai. Vai que vai. Caraca, eu tô morrendo muito. Muito velha. Não contei quantos foram essa última direta. Mas acho que deu mais quinze. Será? Vinte? Não sei. Meu pai. Mais um pouco. Cheguei no quinhentos e vinte e cinco. Vinte minutos. Ainda tenho cinco. Bora. Seiscentos e oitenta e sete. Aí. Vinte e seis minutos. Já botei, já fiz mais do que vinte e cinco. Mas vou fechar nos setecentos aqui. Bora. Só mais um pouquinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Ih! Ih! Fechamos hoje em setecentos e um. E tá bom, né? Bora que eu meto mais. E seguimos em mais um dia de corda. Gente, minha cara acabada. Uma segunda-feira. Ontem foi o primeiro dia. E hoje vai ser meu segundo dia pulando corda aqui nesse vlog que estou fazendo pra vocês. A cara tá vermelha? Por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas eu tenho alergia a sol. Pois é, menina. Essa preta de Wakanda. Mas é uma preta paraguaia. Ai, que delícia. E aí eu já fiz uma caminhadinha de velho aqui com o meu digníssimo marido. Que deu quase uma hora caminhando, entendeu? Então por isso que a cara tá vermelha. Então como eu já caminhei hoje por uma hora, eu vou fazer aqui só um pulinho básico. Vou tentar dar o quê? Uns 200 pulinhos? Por aí. Tá bom. Não vai nem queimar muito. Mas é só pra manter uma constância mesmo. Então bora que bora. Uma coisa que eu noto, quando eu pulo corda, depois de fazer caminhado, algum outro exercício, fico mais cansada, né? Então até voltar a aquecer o corpo de novo no pulo, demora. Quer dizer, é mais difícil porque o corpo já tá cansado. Mas vamos lá. Já foram 105. 105 aqui agora. Será que eu... Acho que eu vou fazer 300, vai. Só pra não dizer que eu não fiz nada hoje. Uh, 20. Daqui a pouco a panturrilha grita. 10 minutos já. Vou fazer os últimos. Até agora 350 pulos. Vou fazer os últimos aqui com vocês. E por terça-feira é isso. Vamos ver quanto que eu faço direto, sem jogaçar na corda. Nos últimos minutos. Bora. Não, calma. Agora sim. Agora vai. Aí. 44. Eu acho que eu contei certo. É isso. Terça-feira. Acabou-se. 396 pulos. Dou 4 mais pra chegar nos 400. Vamos, né? Já tô aqui. 1, 2. Opa. 2, 3. E... 4. 400. Fechamos. Terça. That's it. Acabou. Terça-feira, dia 20. Mais um dia pulando corda. Hoje eu vou pular corda antes de caminhar. Tá começando a esquentar aqui de novo. Já tem 17 graus hoje. Não tá tão frio. Então tá começando a melhorar a minha situação por aqui. Mas ainda assim, ainda tô usando casaco porque a gente sente um friozinho. Vem o vento e tal. Mas vamos lá. Vamos aí. Vamos começar. Eu já falei isso e vou repetir. Só quem tem relógio que conta as coisas, fica meio viciada nesse negócio. Aí vou ativar aqui pra pular corda. Porque aí é pra contar que eu tô fazendo exercício de dia. Acho que ela não soa nem nada. Acho que é um 5. 8. Vamos ver quanto que eu vou conseguir fazer aqui. Já foram 42. Eu quero muito tentar aprender aquelas outras coisas. Mas enquanto eu não conseguir atingir a meta dos 100 pulos diretos sem a repassar na corda, não vou tentar outros tipos de pulo. Aquele cruzado, aquele, né? Aquelas coisas que você vai fazendo assim com a corda. O objetivo dos 100 ainda não foi alcançado, então é o que tem pra hoje. Vou continuar. Afinal, eu conto pra vocês quanto de pulo que deu, quanto tempo que eu fiquei aqui. Mais uma vez sentindo a panturrilha. E aí, é que só agora eu me dei conta que eu não tô aquecendo antes de pular corda. Então, talvez amanhã eu vou procurar na universidade YouTube aquecimento pra antes de pular corda. Porque eu acho que essa cãibrazinha que dá aqui na panturrilha... Um, falta de potássio, pode ser. Mas falta de aquecimento também. O que vocês acham? Pode ser falta de aquecimento ou não? Olha, pira da minha cabeça. Hoje não quero forçar muito, não. Foram 432 pulos. Deu 15 minutos. Considerando o tempo, que quero que veio aqui. Usou a corda pra pular, 40 seguido. Perdi, fiquei parada aí. Um minuto, dois, mais ou menos. Ah, tá bom. Por hoje tá bom. 400 e poucos pulos, tá maneiro. 15 minutinhos, vou parar aqui. Agora eu vou fazer minha caminhadinha. Só três voltinhas. 30 minutos, xuxu, beleza. Fui. Mais um dia. Hoje, dia 21 de fevereiro, quarta-feira. Mais um dia de desafio de corda. Bom, eu já fui pra academia hoje. Fiquei 30 minutinhos lá. Fiz uma esteira de 10 minutos. Mais um circuito de 30, então fiquei 40. Já voltei, já almocei. Já fiz o que tinha que fazer. E agora eu vou pra corda. Mas hoje, diferente dos outros dias, eu vou tentar fazer um leve aquecimento. Um polichinelo, um agachamento e um levantezinho de perna aqui. 20 vezes cada um. E repetir mais 20 vezes. Pra ver se a questão da panturrilha dá uma melhorada. Fica aí, vamos ver. E vamos lá. Zero pulos. E hoje eu vou tentar ficar só 10 minutos de novo. Como eu já fiz a academia de manhã. Fiquei na esteira também. Fiz o aquecimento agora. 10 minutinhos. Uh, 18. Uma coisa que... 18 não. 21. 22. Uma coisa que uma amiga me falou que pula a corda. Ela deixa o pulso mais firme, sem ficar muito molendo. Ajuda. Calma aí, gente. Ajuda a não tropeçar tanto na corda. Vou fazer mais um pouquinho. Lembrando que o objetivo que eu quero são 100 pulos direto. Sem tropeçar na corda. Se conseguiria isso um dia, não sei. Mas eu sigo aqui tentando. 70. Gente. Nunca antes na história desse país. Fiz 70 direto. Aí. Acho que não será a missão impossível, hein? Fiz 70, Brasil. Não é, Clíder? Vamos lá. Minuto final. Antes de dar os 10 minutos. 282 pulos. E vamos só fazer até os 10 minutos. Ah, 30. 10 minutos. 10 minutos. Foram 312. Tá ruim, não? Tá ótimo. Pra quem já foi pra academia. Uma coisa importante. O aquecimento ajudou. Só comecei a sentir a panturrilha agora, agora. Então, faça um aquecimento antes de pular a corda. Bora. Até amanhã. Mais um dia hoje. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2024. Quinta-feira. Estou aqui, mais uma vez, no desafio dos 7 dias da corda. Eu tô fazendo, gravando direto, porque eu tô querendo fazer esse vlog aqui pra vocês. Mas depois que terminar os 7 dias, eu vou continuar fazendo a corda. Mas não vou continuar gravando. A não ser que eu entre num novo desafio, que vai ser o... Sei lá, pular no ritmo da música. Ou qualquer coisa do gênero. Bom, já fiz uma caminhadinha hoje com o meu digníssimo marido. Caminhamos por volta de 40 minutos aqui no bairro mesmo. Tô sentindo o braço, porque ontem eu fui na Kazumia. A Kazumia deu uma sentida aqui no braço hoje só. Então, hoje eu vou pegar levinho, 10 minutinhos só. Porque parece que a qualquer momento vai chover. E eu não tô afim de pegar chuva hoje. Ah, uma coisa importante. Eu tô querendo indicações de top de sustentação. Porque a gente vai pulando e os peitos pulam junto, né, gente? Então não é bacana. Então se você tiver indicação de top de boa qualidade, manda aqui, ó, nos comentários aqui desse vídeo, que eu aceito. Tá bom? Hoje eu tô usando até, inclusive, um top que é da mesma marca da calça. E essa calça aqui, minha digníssima cunhada me deu de presente de aniversário. E o top é muito bom, porque dá uma sustentada. Mas é isso, né? Eu só tenho ele. Vou parar de falar. Vou fazer o meu aquecimento aqui antes. Que vocês já viram como é que eu fiz ontem. Vou fazer a mesma coisa aqui. E vamos de 10 minutinhos de corda. Parei de falar já. Ligar a corda de hoje. 10 minutinhos no relógio. Contando. Uma coisa que eu queria ter sugestão aí de vocês, da galera que tem uma corda é modelos de corda. Porque essa corda aqui, aparentemente, eu acho que não é a melhor corda do mundo. Então, se você tiver indicações de corda, bota aí também nos comentários, que eu vou gostar. Tá bom? 58. Continuar. Até fechar mais 10 minutos. No final eu mostro pra vocês quanto que deu. 10 minutos, 59, 11. Vou parar aqui. Deu 305 pulos. Hoje. Nem contei as calorias porque é isso. Já caminhei. Agora eu pulei. E vou entrar. Porque eu tô com medo de começar a chuva. Mas tem mais. Bom, como vocês podem ver, estamos em um cenário diferente. E aí eu trouxe aqui a corda para a academia. Será que vai dar certo? Eu tô aqui numa área que é tipo um circuito. E aí tem um coisinho. Um coisinho que fica verde. Um minuto para fazer a área de exercício. E quando a coisinha fica vermelha é hora de descanso. Aqui tem a parte aeróbica. Então assim, eu fico intercalando entre a máquina e o step. E aí ao invés de fazer o step, o que eu vou fazer vai ser a corda. Não sei se vai funcionar. Não sei se o espaço é o meu espaço mais adequado. Mas vou tentar. Ó, achei que deu super certo. Vou continuar fazendo isso. Cada um minuto. Dar um pulo durante o Luiz Verde. Deu 63 pulos. Eu só continuo fazendo circuito. Depois eu vou conhecer. Funcionou. Saindo da academia. Acorda. Um minuto de Luiz Verde. Deu certo. Deu mais cento e cento pulos. Nesse... Nesse circuitinho. Deu bom, deu bom, deu bom. Hoje é domingo. Dia, nem sei mais. 25 de fevereiro. Deveria ser sábado. Mas eu não vou mentir para vocês, né? Porque ontem, sábado, eu não consegui pular a corda. Então hoje é o último dia do vlog. Domingo, 25 de fevereiro. E vou confessar mais uma coisa. Queria estar aqui? Cinco e pouca da tarde? Não queria. Estou de TPM. Entendeu? Estou com sono. Mas como eu me comprometi a fechar este vlog fazendo sete dias. Vamos botar que foram seis porque eu pulei o sábado. Eu vou fazer aqui só dez minutos mesmo, no caso. E é isto. E aí fechei este vlog de pular corda. Eu vou continuar pulando corda. Talvez um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Ou toda vez que eu for para a academia. Porque do dia que eu fui para a academia, que foi na sexta-feira, eu achei que super funcionou. Continuar. Toda vez que eu for para a academia eu vou pular corda. E nos dias que eu não for, faço só um pouquinho, só para manter o ritmo ali. Então bora lá. Vamos que vamos. É isso aí. Deu minutinho. Acho que vai dar umas 300... 300 pulos. Sempre assim, né? Ah, meu Deus. Estou fraca, gente. Quem falou que fazer exercício na TPM é bom é homem. Está mentindo. Não é bom. Durante a TPM, não é bom. É homem que fala essas coisas, né? Que você se sente mais pesada. Tudo dói. Você fica sem disposição para nada. A única disposição que você tem, no caso, é de comer. Comer o quê? Um brigadeiro. Um biscoitinho. Né? Um pudim. É só isso que você queria fazer na TPM. Mas não. Falam o quê? Não. Faz exercício. É ótimo, gente. É ótimo, né? Mas não durante a TPM. Não mete. Não mete essa, não. Que é feio. Falar que fazer exercício. Durante a TPM. Vou ficar quieta? Porque senão vou perder o fico. Bom, vou continuar aqui. No final, eu mostro para vocês 10 minutos. Quantos pulos deu. De novo. Hoje, eu não estou preocupada com calorias. Nada disso. Só para manter uma constância mesmo. A TPM não ajuda em nada. Já estou sentindo aqui a panturrilha. Ai, Gabi, mas você não aqueceu. Realmente, não aqueci. E, ao final desses 7 dias, Eu só posso dizer que Eu melhorei Desde o primeiro dia que eu comecei a pular. Porque eu só conseguia pular Tipo, 3 pulos E parar. Tudo bem, que eu ainda estou assim. Mas estou me sentindo mais cansada hoje. É... Mas, como vocês podem ver, ó. Eu estou conseguindo fazer Mais de 3. Mais de 5. Quase 10. Tem um dia que eu cheguei a 70. O ideal... Ó, agora eu parei porque eu quis. Eu queria fazer os 100 direto. Eu acho que talvez eu consiga atingir essa marca Quando eu fizer a corda na academia. Que eu tenho 1 minuto direto ali, eu já vou estar aquecida. Então, acho que eu vou conseguir fazer. 350. Ok. Cheguei aos 10 minutos. Deu 372 pulos. Não sei se vai estar focando, meninas. Mas, é isso. Termino a semana com uma sensação de dever cumprido. Me comprometi a ficar uma semana pulando corda. Fiquei. Só tirei um dia pra descansar ontem. E eu acho que eu precisava desse break também. Pra panturrilha e tal. Durante esse processo, descobri que fazer aquecimento é importante. Por mais que eu não tenha feito hoje. E durante o processo também, eu entendi que levar a corda pra academia é uma boa também. Pra ajudar no processo do cardio. Eu melhorei. Do primeiro dia até hoje. Consegui melhorar. Consegui dar mais pulos durante o tempo que eu tô ali pulando. Por mais que no início teu corpo ainda tá aquecendo. Caso você não aqueça antes. Já consigo aí dar entre 15, 20, 70 pulos diretos. Minha missão foi cumprida. O que vocês acharam desse vlog pulando corda? Eu te desafio a fazer aí também uma semana pulando corda. Partilha aí seus resultados nos comentários. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe, toda terça-feira é vídeo totalmente em português aqui comigo. Toda quinta é vídeo do KD, que é meu marido. Totalmente em inglês. E todo sábado vídeo meu e dele juntos. Falando de coisas aleatórias, mas super legais. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Que eu tô morta. 10 minutos cansa, viu gente? Pelo amor de Deus.